Nenhum segundo eu quero mais viver sem ti Senhor Pois muito tempo já perdi longe do teu amor E agora conto as horas para poder te encontrar Eu descobri que ao teu lado é o meu lugar E agora noite de incioso eu espero por ti Reúno minhas forças e corro para te seguir De viver tua vontade nada mais me impedirá No tempo eu já não quero parar Eu quero ir mais além Pois a eternidade eu quero alcançar Olá estimado ouvinte do programa Chamados a Servir Estamos dando início a mais um programa vocacional Da Arquidiocese de Pelotas Em parceria com o Serviço de Animação Vocacional Fique conosco e juntos vamos meditar a palavra de Deus Rezar a vida vocacional E nos atualizarmos sobre as informações da igreja No Brasil, no mundo e aqui na nossa Arquidiocese Hoje tudo passa Só Deus é quem não passará Com sua força Eu posso tudo suportar Nada me falta Pois dele tudo encontrei Com sua graça Hoje para o céu caminharei Hoje para o céu caminharei Hoje para o céu caminharei O programa Chamados a Servir tem, neste final de semana, o seguinte destaque A Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Fique conosco, saiba mais informações Aquilo que estamos preparando para o próximo ano A Casa da Vida E você que nos acompanha já sabe Todo final de semana nós ouvimos o Evangelho de Nosso Senhor Que neste final de semana está no Evangelho de São Marcos No capítulo 10, versículos 46 a 52 Pegue sua Bíblia aí na sua casa E marque o Evangelho de São Marcos Capítulo 10, versículos de 46 a 52 Quando preparamos o nosso coração Ficamos com essa mensagem musical O Evangelho de Nosso Senhor Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Sabedoria dos humildes Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna É puro o temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Mais desejáveis do que o ouro são eles Do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces Que o mel Que o mel que sai dos favos Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Senhor, só Tu tens Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Timeu, Bar Timeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho quando ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando Então começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte Filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse Chamai-o Eles o chamaram e disseram Coragem, levanta-te, Jesus te chama O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja Jesus disse Vai, a tua fé te curou No mesmo instante Ele recuperou a vista e seguiu pelo caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Tarde Tão tarde Tão tarde Te amei Tão longe de ti Andei Tão longe que me perdi Fora Tão fora Tão fora de mim Busquei Tão fora que eu arrisquei Perder-me de ti Querido ouvinte Nós estamos no programa Chamados a Servir Esse programa que há 36 anos Está no ar Levando a vida e a caminhada Da igreja de Pelotas E despertando o sentido vocacional Da vida cristã E neste final de semana Desde ontem Está acontecendo No centro de pastoral Arquidiocesano Dom Antônio Zátera O nosso A nossa Assembleia Arquidiocesana De pastoral Então os delegados De todas as paróquias Da arquidiocese de Pelotas Estão reunidos Entre ontem e hoje No centro de pastoral Refletindo e pensando A ação e a caminhada Da igreja de Pelotas Para o ano de 2019 Então com o tema da Casa da Vida Já tivemos a Casa do Pão A Casa da Palavra E a Casa da Missão Agora este ano Teremos a Casa da Vida E os nossos Representantes Das diversas paróquias Estão reunidos Junto com O nosso Arcebispo Dom Jacinto Também O clero Lá no Cadaz No centro Arquidiocesano De pastoral Dom Antônio Zátera Para juntos Rezar E Preparar O próximo ano Para a Arquidiocese de Pelotas Nós também querido ouvinte Queremos lembrar Que acontece Durante esses dias Em Roma O sínodo Dos jovens Presidido pelo Papa Francisco E com a participação De bispos Do mundo inteiro Este ano O sínodo Teve como tema A fé E o discernimento Vocacional Do jovem O jovem A fé E o discernimento Vocacional O intuito de refletir Sobre a vocação E a vida Do jovem Na igreja Então o Papa Se reuniu com Os bispos Do mundo inteiro Para juntos Pensarem Meditarem E também Claro Haverá Como fruto Desse sínodo Um documento Sobre a fé E o discernimento Vocacional Dos jovens Que acontecem Em Roma Neste ano Então Houve aí Uma preparação Quem pode se lembrar No último ano Do final do ano passado Até O final do primeiro semestre Havia um questionário Online Onde Todos Os cristãos Católicos Do mundo Puderam Responder Algumas questões Sobre Aquilo Que Pensam Do jovem Na igreja A situação Do jovem Na igreja A partir Desses documentos Desses questionários Recolhidos Então A comissão Do sínodo Se reúne E juntos Delimitam Um pré-documento Sobre Os pontos Que serão abordados Durante O sínodo Dos bispos Em Roma A fé e o discernimento Vocacional Eu já falei Em outros programas Sobre As motivações Deste sínodo Por que Este tema Por que Essas questões Estão sendo Abordadas Uma Por que Nós precisamos Refletir Sobretudo Com os jovens A dimensão Vocacional Da vida Cristã Diante da sociedade Do relativismo Do imediatismo Muitos jovens Se perdem pelo caminho Então A igreja Vê aí Uma preocupação Em refletir Sobre A questão Do próprio discernimento Vocacional O que Que nós vamos fazer Da vida O que o jovem Dos nossos dias Quer fazer Sobre A vida Então Você que tem mais interesse Sobre esse tema Pode acessar O site Jovens Conectados .org .br Barra Sínodo dos Jovens E lá Existe Uma meditação Para cada dia Do sínodo Durante este mês De outubro Vamos Ter contato aqui Com uma das meditações Essa meditação Foi escrita Para o dia 24 E ela diz o seguinte O caminho sinodal foi intenso e rico Desde seu anúncio pelo Papa Francisco As consultas com os jovens e as dioceses de todo mundo Reunião pré-sinodal O caminhar juntos Que é a essência da igreja sinodal Mostra a beleza do caminho percorrido E aquele que está à frente Nesses dias finais dos sínodos Os trabalhos refletem As ações concretas que serão a herança do encontro para a vida da igreja Então Esse resumo está disponível no site Jovens Conectados Da CNBB .org.br Então você que nos acompanha Tem acesso à internet Quer ficar por dentro Do que é o sínodo Pode acessar O jovenconectados .org.br E lá você vai ter acesso A todos os documentos A todas as reflexões Que foram frutos desse sínodo Dos jovens Então te convido De repente até a convidar O seu neto Seu sobrinho Você que Não tem intimidade com a internet A lhe mostrar Este site Se você procurar também Nas ferramentas de busca Na internet Só lançar lá Jovens Conectados CNBB E vai aparecer para você O link do site Jovens Conectados .org.br E lá na barra de busca Você coloca Sínodo dos Jovens Aí vai aparecer Todo o conteúdo relacionado Com o sínodo dos jovens Querido ouvinte Vamos fazer uma pequena pausa Uma mensagem musical E voltamos Com a oração vocacional E também Com alguns comunicados Para este final de semana Na arquidiocese de Pelotas E também No serviço Vocacional Eu vou gritar Para o mundo ouvir Que a felicidade está aqui Eu encontrei O meu lugar E ao seu lado Quero sempre estar Tô caminhando Vou sonhando Vou buscando Arriscando O rumo certo Saber onde chegar Mas a felicidade eu sei Não estava onde pensei Hoje sei que está dentro de mim Eu vou gritar Eu vou gritar Para o mundo ouvir Que a felicidade está aqui Eu encontrei O meu lugar E ao seu lado Quero sempre estar Caminhando Caminhando Vou sonhando Vou buscando Arriscando O rumo certo Saber onde chegar A felicidade eu sei Não estava onde pensei Hoje sei que está dentro de mim Eu vou gritar Para o mundo ouvir Que a felicidade está aqui Eu encontrei O meu lugar E ao seu lado Quero sempre estar Eu vou gritar Para o mundo ouvir Que a felicidade está aqui Eu encontrei O meu lugar E ao seu lado Agora chegou o momento Do nosso oração vocacional No nosso programa Chamados a servir A 36 anos aí no ar E você que nos acompanha Já sabe de cor, não? Então rezemos Pelos nossos jovens Que estão no caminho Do discernimento Por aqueles que estão inseguros Para que também possam Encontrar segurança Na resposta Na resposta A sua vocação Reze junto comigo Enviai Senhor Operários Para a vossa messe Sustentai Com a vossa graça Os sacerdotes Diáconos Religiosos E leigos Que entregaram A vida para vos servir Como ministros De vossa igreja Despertai Em cada comunidade E em cada família A consciência De que o vosso povo Precisa de servidores Fazei que os jovens Ao serem chamados Ao sacerdócio E a vida religiosa Respondam com amor A vocação que receberam Pois a messe é grande E poucos os operários Maria Mãe da igreja Rogai por nós Amém Não esqueça de rezar Pelas vocações Pois estamos Uma casa comunidade E uma nova vocação Você aí na sua paróquia No seu grupo bíblico No lugar onde você se reúne Em comunidade Rezar sempre Uma dezena Do santo terço Para as vocações Uma coisa simples Um gesto simples Mas que Surte efeitos Na vida daqueles que Estão discernindo A sua vocação Querido ouvinte Nós queremos deixar aí Já registrado Nosso abraço Para Dom Jacinto Que é aniversaria Essa semana Pedindo que Deus Também O encha E cubra de bênçãos Então o nosso abraço Do programa Chamados a servir Ao nosso arcebispo Metropolitano Dom Jacinto Bergman Parabéns Que o senhor Possa sempre Ser pastor E guia A frente da Arquidiocese de Pelotas Por muitos anos Ainda Querido ouvinte Muito obrigado Pela audiência Nós vamos chegando Ao final E pedimos Que Deus possa Abençoar O final de semana De cada um Lembrando sempre De que nós vivemos A nossa fé Em comunidade Uma fé isolada Corre o risco também De não ter aí O seu sustento Comunitário Então um abraço A todos Um ótimo final de semana E que Deus Os abençoe Então fique com essa mensagem Musical E até a próxima semana Música Música Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco Busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está Escondida em Jesus Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está Escondida em Jesus Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá É pra onde eu vou morar